Ai dos moradores da terra Vem adorar Isto está pra acontecer Antes de Jesus voltar Sem o sinal da besta na testa Não vai vender e nem comprar Não troque tua fé, meu irmão Vila a cerquilha do mal A besta que subiu do mal Se levanta pra vencer Na sua boca a blasfêmia Contra Deus e seu poder Faz guerra contra os santos Fazendo este esperecer Sem o sinal da besta na testa Não vai vender e nem comprar Não troque tua fé, meu irmão Vila a ledilha do mal Moços velhos, ricos e pobres São obrigados a receber O sinal da besta em suas testas Se não temão que morrer O tragão do mal se levanta Pra impor o seu quê Sem o sinal da besta na testa Não vai vender e nem comprar Não troque tua fé, meu irmão Pela ledilha do mal Pela ledilha do mal Isto é sinal do fim Não sei se é mantamento ou lei O número da besta O número da besta é esse Seiscentos e sessenta e seis Calcule com sabedoria Este número outra vez Sem o sinal da besta na testa Não vai vender e nem comprar Não troque tua fé, meu irmão Pela ledilha do mal Pela ledilha do mal Entusiasmado Entusiasmado Com bíblia na mão Esse é o povo Pentecostal Que foi selado Com o selo da reneção Pentecostal É o mundo destemido É povo forte Que tem poder Pentecostal Fala de Cristo E o demônio Tem que correr Que povo é esse Que vem aí Entusiasmado Com a bíblia na mão Este é o povo Pentecostal Que foi selado Com o selo da reneção Pentecostal Que povo é esse Que vem aí Entusiasmado Com bíblia na mão Este é o povo Pentecostal Que foi selado Com o selo da reneção Pentecostal Quando está orando O poder do céu vai na congregação Pentecostal é povo Pentecostal Pentecostal Que povo é esse Que vem aí Entusiasmado Com a bíblia na mão Esse é o povo Pentecostal Que foi selado Com o selo da reneção Quando Deus manda o pregador Tem que sair Em busca das almas Que sofrem por aí Não faças como o Jonas Vem Este peixe te engole Outra vez Este peixe É satanás Ele anda contigo Por aí Não faças como o Jonas Vem meu irmão Este peixe Pode te incluir Tem pregador Que até hoje Não quer ir E quando entra no barco É pra dormir Neste mar Entra pelado Nesta vida Este peixe Pode te incluir Este peixe É satanás Ele anda E quando entra no barco Não faças como o Jonas Vem meu irmão Este peixe Pode te incluir O inimigo O inimigo vive procurando A impedir a nossa comunhão Armando o laço de todas maneiras Ele é astuto e de confusão O crente salvo tem esta certeza Esta batalha nós vamos vencer A igreja É perseguida Mas é revestida De grande poder Então irmão Vamos dar glória a Deus Nossa vitória Ganha está Muito em breve Com Jesus no céu Nós vamos para a glória morar O inimigo está muito curioso A sua luta Moria em vão A igreja É do cordeiro E o inimigo Perdeu a questão O inimigo já está derrotado Não adianta ele insistir Vamos comprado com preço de sangue Se é por isso ele pode sumir Esta batalha ele já perdeu É Jesus Cristo nosso capitão Não adianta ele perder tempo Porque é forte o nosso batalhão Quando ouvi falar que meu Senhor morreu em uma cruz Padeceu em meu lugar Na hora não quis ver Que o Senhor padeceu por mim Mas depois comecei a chorar Jesus também chorou Ao mesmo em Jerusalém Ainda ele chora Por você meu amigo também Por você meu amigo também Música 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 Parece que eu via o meu Senhor de braços estendido Dizendo para mim Por que que você vim Por que que você vim neste mundo sem consolação Vim que a mim E terá seu perdão Jesus também chorou Ao mesmo em Jerusalém Ainda ele chora Ainda ele chora Por você meu amigo também Música Depois me converti Que a minha vida E a minha vida está nas mãos de Deus A bondade de Deus não tem fim Agora estou alegre Porque Cristo já me transformou O meu Deus é tão bom para mim Jesus também Jesus também chorou Ao mesmo em Jerusalém Ainda ele chora Por você meu amigo também Música Um dia nós vamos Embora desta terra Morar no céu Homem não existe guerra Existe paz Justiça e amor Ali nós cantaremos Na presença do Senhor Ali nós cantaremos Na presença do Senhor Como é gostoso A gente ser feliz Como é gostoso Uma bíblia na mão Como é gostoso Sentir poder do céu Como é gostoso Ter Jesus no coração Um dia nós vamos Embora desta terra Morar no céu Morar no céu Onde não existe guerra Existe paz Justiça e amor Ali nós cantaremos Ali nós cantaremos Na presença do Senhor Música 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 O Pentecostal verdadeiro Glorifica Música 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 O inimigo quer Me derrubar da fé Mas dessa vez Ele se enganou Eu já fui lavado E também comprado Por isso Jesus Cristo Me comprou Ele é sujo E não tem poder Quem está em Cristo Quem está em Cristo Vive pela fé Sou um soldado E sou revestido O inimigo que eu trago Embaixo de meus pés Música 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 O inimigo quer Me derrubar da fé Mas dessa vez Ele se enganou Eu já fui lavado E também comprado Por isso Jesus Cristo Me comprou Ele é sujo E não tem poder Quem está em Cristo Quem está em Cristo Vive pela fé Sou um soldado E sou revestido O inimigo que eu trago Embaixo de meus pés Música Música Estava Jesus orando Estava Jesus orando A grande barreira A grande barreira Naquela noite tão fria Foram prender o cordeiro Os fariseus não sabiam Que Jesus fosse um Deus verdadeiro Os fariseus foram armados E preparados E preparados também Pensando que Cristo brigava O Senhor não brigou Com ninguém Com ninguém Música Levaram preso Jesus Como se fosse um malteitor Como se fosse um malteitor Como se fosse um malteitor Foram levando Judiando Também maltratando O meu Salvador Para salvar este mundo Quem não conhece o amor Sobre o humilde Sobre o humilde e calado Para salvar o mais vil pecador Os fariseus foram armados E preparados também Pensando que Cristo brigava O Senhor não brigou Com ninguém Jesus foi crucificado Fora de Jerusalém Dois malteitores Dois malteitores Pendurados Foram condenados Com ele também Deus mandou No seu amor Tudo de bom Ele tem Mandando Filho na terra Não pra brigar Com ninguém Os fariseus foram armados E preparados também Pensando que Cristo brigava O Senhor não brigou Com ninguém Rondônia 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 Você está de parabéns O povo tem recortado Chegou até você também Existe também em Olônia O povo de Pé-Costal Jesus abençoando os estados E este território nacional Olônia, Olônia Você está de parabéns O povo de Pé-Costal Chegou até você também Rondônia, Rondônia Você está de parabéns O povo de Pé-Costal Chegou até você também Os crentes estão pedindo Que Deus está mandando mais O povo está se alascando Em todos os territórios nacionais Olônia, Olônia Você está de parabéns O povo de Pé-Costal Chegou até você também O povo de Pé-Costal Chegou até você também Abraão Abraão foi patriarca em Israel E Deus ao risco E Deus ao risco Recebeu provação Deus ainda Deus ainda sempre prova Que está nasceu Saíram todos juntos Para as montanhas Isaque Isaque com a lenha A levar Deus mandou que fosse sacrificado Então seguiram Então seguiram para os montes De Moriá Isaque perguntou A Abraão Estou vendo a lenha E o porteiro Onde está? A resposta de Abraão Na Bíblia Na Bíblia aposta O porteiro Para si Deus proverá Abraão foi amarrando o Isaque Naquela hora Seu putelo suspendeu O anjo do Senhor Para todo o céu A Abraão Na mesma hora Obedecer Abraão Ao receber Essa mensagem No momento Um carneiro lhe apareceu Alegremente Ele moldou Este carneiro Alimentou Com a sua fé Para condeiro Com a sua fé Com a sua fé Com a sua fé Com a sua fé Com a sua fé